Você vai ver um cãozinho que... Não, não é possível. É sério isso? Deixa eu ver. Não é possível, gente. Eu já espero. O que ele vai pegar dentro da geladeira? O que? Gente, é um desespero! Minha filha, deixa eu te falar com ele. Olha! A mamãe deixaria sem problema. Você é limpinha, você é alucinada, você tem vermífugo. Mas deixa eu te falar uma coisa pra você, sua meliante. Meliante? É, sua meliante. Ah lá! Sabe que tá fazendo coisa errada. A sua avó vai te matar e vai me matar junto. Olha aqui o que eu tô falando com você. Você vai presa? E ela prestando atenção. Enquanto isso, ela tá se refrescando ali, né? Quase que ela pede. Fecha a porta, porque tá entrando ar quente aqui dentro. Gente, essa aí é a Ludi Moreira, que gravou esse vídeo. Mostrando que ela abre a porta da geladeira, que a Atena é o que a Atena faz. Ó, no desespero, corre! Entra lá pra se refrescar. Como não tem ar-condicionado na casa, esse foi o jeito que ela encontrou, né? Pra sobreviver esse calor infernal. Tchau, tchau! E aí